Para iniciarmos o culto orando, bondoso Deus, eterno Pai, te damos graças pela oportunidade que nos concede de estarmos na tua casa, para te adorarmos, Senhor, na beleza da tua santidade. Tributarmos a ti a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, Senhor, por tudo que tu és e por tudo que a nós tens feito, os teus filhos, teu povo, a tua igreja, as tuas filhas, nós aqui estamos reunidos para celebrar a ti, rogamos que a tua mão permaneça estendida sobre nós, nos guardando do mal e de toda intervenção do inimigo, que o culto desta noite seja confirmado com o teu poder e com os dons do teu Espírito Santo, guarda os teus filhos que venham a caminho da tua casa e lhes concede graça, para juntos louvarmos e bendizermos o teu nome. Pai, te pedimos pelos missionários, pelos obreiros da tua seara, pelas autoridades constituídas do nosso país, ajuda-lhes em tudo, Senhor. Oramos a ti agradecidos, em nome de Jesus. Permaneçam de pé Por gentileza, vamos louvar o nome do Senhor, entoando o hino de número 42 Saudai o nome de Jesus Saudai o nome de Jesus Arcanjo vos prostar Ao Filho do Eterno Deus Glória, glória, glória Glória, glória, glória O escolhida geração O eterno, o eterno mar O eterno, o eterno mar O eterno, o eterno mar Glória, glória, glória Glória, glória 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 Amém. 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 O Hino de Número 93 Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Venha alegremente a Cristo abençoe. Amém. 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 como Cristo santo para os em mim o sol o poder mais oh Jesus trabalha prontamente e realmente trabalha o poder vencer 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 e ele para os Oh, Jesus Prontamente, fielmente, trabalha Sem fazer o corpo, ó Cristo Glória a Jesus Vamos entoar o hino de número 10 Glória a Deus, o Pai eterno Cujo trono é o céu O universo lhe pertence Glória sim ao nosso Deus Glória a Deus, o Pai eterno Cujo trono é o céu O universo lhe pertence Glória sim ao nosso Deus Eu te louvo Eu te louvo Oh, Jesus, meu Salvador Dá-lhe glória Glória a Deus, o Pai eterno Pois seu sangue lhe pertence Glória a Deus, o Pai eterno Eu te louvo E merece o louvor Demos glória ao seu nome Glória a Deus, o Pai eterno Glória a Deus, o Pai eterno Sua graça tão imensa Glória a Ele é o amor Eu te dou Eu te dou Oh, Jesus, meu salvo agora Dá-me glória, glória, Cristo Põe o Seu sangue ao Senhor Glória, glória, glória Glória, glória. Glória, glória ao Santo Espírito Glória a Deus, nossa luz Ele que ouve, meu Deus Glória a Deus, meu salvação Glória a Deus, nossa luz Glória a Deus, nossa luz Glória a Deus, nossa luz Eu te amo Eu te amo Oh, Jesus, meu Salvador Mãe, glória ao Senhor Pois eu santo e ao pé Amém 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 Vamos lá. Vamos lá. Digam bem forte, bem-aventurado o povo, que conhece o sol festivo. Digam assim também, andarão ó Senhor, na luz da tua face. Esse foi para esquentar um pouquinho a alma. Libere o que você trouxe para este culto de adoração. Não se prive da graça de Deus, se libere. Libere tudo o que você trouxe, porque hoje é noite de vitória para todos nós. Aquele que quebra o arco, que corta a lança, que queima carro com fogo, ele está presente nesta noite aqui para nos abençoar. Com as apresentações à irmã Dineide. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Ele está aqui. Você está sentindo ele aí? Você está sentindo ele aí? Vocês estão sentindo ele aí? A presença dele está neste lugar. Não perca a oportunidade. Não deixe ela passar. Abrace ele nesta noite. Sinta ele aí. Aleluia. Nesta noite ele pode te curar. Ele pode entrar no teu lar com providência. E eu sei que é para fazer as apresentações. Mas o Espírito Santo de Deus bradou dentro de mim. Que aquela mulher teu, ofereceu, ofertou o melhor que ela tinha. Ela quebrou o vaso. Era o melhor que ela tinha. Deu o melhor nesta noite. Neste lugar. E você vai sair daqui. De forma diferente. Porque ele é aquele que se agrada. Que eu e você, calada. Mas haja. Faz alguma coisa enquanto pode. Deixa eu ir, né? Aí. Aleluia. Enquanto pode. Enquanto pode. Faz enquanto pode. Aleluia. Glória a Deus. O versículo da parte de Deus. Que é muito conhecido. Mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. Levem como um presente do Demade. Nome de Jesus. Isaías 58 e 11. Que diz assim. E o Senhor te guiará continuamente. E fartará a tua alma em lugares secos. E forte ficará teus ossos. E serás como um jardim regado. E como um manancial. Cujas águas nunca falham. Que Deus abençoe. Em nome de Deus. Eu vou dizer igual dizia o pastor de saudosa memória Sebastião Gabriel. Assim sim. Assim sim. Pastor Onias Ferreira. Por gentileza. O glória. Caiô em Manácio. Caiô em Manácio. Anda lá Manaiô. Manácio. É a porta que está aberta. E caiô em Manácio. Aproveita porque o Deus dos céus está te chamando. Venha depressa. Ai ô irmã Nácio. Porque você pode procurar nessa multidão. E essa multidão não mais se encontrar aqui na terra. Porque Jesus Cristo vai raiar nas nuvens. Aleluia. Então conserta-se diante do teu Deus. Para estar participando da igreja que vai subir. Oremos Senhor nosso Deus. Nosso Pai. Deus grande e poderoso. Estas vidas meu Senhor Deus. Que estão diante de nós. E especialmente diante de ti meu Senhor. Confessando Senhor Deus serem necessitados. Oh Deus querido do teu perdão. Necessitados da tua salvação. Senhor necessitado do teu poder. Deus querido. Que entre agora meu Senhor Deus. Com ação nestas vidas. Trazendo a eles meu Senhor Deus. O fortalecimento da fé. Anda lá Manáio. Manácio. Que cada um meu Senhor Deus receba de ti. Oh Deus querido. A unção. Para caminhar meu Senhor. E de forma firme. Esperar a vinda do teu filho Jesus. Deus amado eu te peço. Escreve o seu nome. No livro da vida meu Senhor. Em nome de Jesus. Seja conosco. Amém. Nosso Deus e Pai. Damos-te graças. Por mais uma vida que venha a tua presença. Toma-as em tuas mãos. E lhe ajude que ela possa permanecer firme. Te servindo com alegria na beleza da tua santidade. Oramos a ti Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Com a palavra irmã Aparecida Borges. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Que culto bom irmãos. Que presença gloriosa está aquele que tudo pode, que tudo é. Você já tem sentido essa presença nessa noite? Glória a Deus. Amados eu quero em nome de Jesus saudar a toda a igreja. Ao pastor José Carlos. A sua esposa irmã Carmen. A toda a diretoria que faz o departamento feminino aqui nessa igreja. Com a permissão do vosso pastor, antes de entrarmos no texto. Eu gostaria de fazer um breve comentário. Nós estamos nessa noite aqui trazendo o nosso livro. Esse livro, para quem não sabe, foi o primeiro livro que o Senhor me deu. Que traz como título, Vencendo a Tristeza. Deixe-me dizer uma coisa. Eu já tenho tido algumas experiências com Deus, com relação a promessas de Deus. Interessante que tem pessoas que quando Deus promete, ele se acha no direito de pressionar Deus no cumprimento. Quando na verdade, quando Deus promete, ele não precisa que ninguém o pressione. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. E no ano de 2016, eu tive num evento ali na cidade de Parnamirim. Deus usava dirigente do ciclo de oração ali, disse, irmã parecida. Eu lhe vejo num dia de autógrafo. Deus vai lhe levar pelo caminho da escrita. E ele vai deixar alguns projetos na sua vida em stand-by. Porque é necessário que o que ele tem lhe dado, ele passe para a escrita. E eu disse, irmã, interessante. Quando eu publico algum artigo, escrevo para o blog do ciclo de oração, que eu trabalho com o ciclo de oração ali em Mossoró. As irmãs já comentam que o pessoal gosta e tudo. Inclusive, a irmã que cuida do blog me perguntou se eu não tinha pensamento de escrever um livro. E eu falei para ela que eu não tinha tempo. Passou-se quando foi o ano passado, em janeiro de 2018. Eu recebi uma ligação da editora Autor da Fé. Para quem não sabe, a editora Autor da Fé é da filha do pastor Josué Gonçalves. E eles me ligaram e disseram, olha, a gente teve acesso a algumas ministrações da senhora. E a gente tem interesse de transformar essas ministrações em livro. E eu disse, mas eu não tenho tempo de escrever. E ele disse, a senhora não entendeu. A senhora já tem o livro. E a gente tem toda uma equipe que vai digitar cada palavra que saiu da sua boca. A senhora só tem que dizer se quer ou não quer lançar o livro. Porque é interesse da editora de lançar. E quando tiver tudo pronto, a gente manda para a senhora. A senhora acrescenta ou diminui algum parágrafo. E assim foi. Foi em janeiro. Em julho estava sendo lançado nosso primeiro livro, Vencendo a Tristeza. Traz a história da personagem Leia. A única mulher da Bíblia que com uma semana de casada ganhou uma rival mais nova, mais bonita e mais amada. Tinha tudo para ter passado no relato bíblico, murmurando, cabisbaixa, magoada, depressiva. Mas o Deus de Israel fez essa mulher triunfar em todo relato bíblico. E ele ainda hoje permanece o mesmo. Está ali fora nosso primeiro livro com apenas 40 dias de lançado, o pastor José Carlos. Já tinha 700 cópias vendidas. Já está em países como Suíça, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha. Está indo agora para a Alemanha. E Deus está fazendo. Já foi adotado em escola bíblica de obreiras. E eu fico feliz porque tudo isso é o Senhor que faz. Estamos na segunda tiragem já dele. E digo para os irmãos, estamos lançando, se Deus quiser, agora no próximo ano, o segundo livro. Intercessão. Um clamor necessário. E esse aí foi um tema da minha monografia no curso de bacharelado em teologia. Então, ali na porta, ao passar lá e adquirir, você está me ajudando a ajudar. Hoje eu tenho cinco missionários que mensalmente estão na minha conta bancária. E eu os ajudo. E foi um projeto que Deus colocou no meu coração. Eu invisto em projetos que focam crianças. Temos projetos ali em Moçambique, projetos em Santa Cruz de La Sierra. Também projetos em Mapulo, Maputo, na África. E Deus tem alargado as fronteiras desses missionários. E eu tenho dado a minha sementinha para ajudá-los. Quantos podem dizer amém? Amados, vê o meu coração um texto. Eu acho interessante que as coisas que Deus faz, elas são muito bonitas. Quando a irmã Zena me passou o tema, eu não serei de todo temática nesta noite e nem fugirei totalmente do tema. Mas eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. E quando a irmã Zena me passou o tema, foi esse o texto que veio o meu coração. Vocês trouxeram como tema, mente renovada, vidas transformadas. E aí, quando ela falava o tema para mim, me veio ao coração, este homem, que eu vejo ele como um homem de mente renovada. Irmã Aparecida é congresso de mulheres. E quem disse que para Deus falar com as mulheres, a gente não pode trazer um personagem homem. E para Deus falar com os homens, também a gente não pode trazer um personagem mulher. Deus fala como quer, quando quer, na hora que Ele quer, usa da forma que Ele quer, porque Ele é soberano. Abra sua Bíblia comigo, é um texto bem conhecido, 1 Samuel capítulo 17, a começar do versículo 42. Glória a Deus. 1 Samuel 17, a começar do versículo de número 42, nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o Filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus. E o Filisteu, a alma adiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o Filisteu a Davi. Aleluia. Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. E feritei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos Filisteus darei hoje mesmo, as aves do céu e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Um texto bem conhecido da palavra de Deus, quando a Bíblia diz que naqueles dias, os Filisteus estavam acampados entre Socor e Azeca. E os israelitas estavam acampados no Vale do Cavalho. Havia naqueles dias uma perseguição, e não apenas uma perseguição, havia naqueles dias toda uma trajetória de afronta. Quem lê a Bíblia sabe que os Filisteus eram a pedra no sapato do povo israelita. E nós encontramos Davi, no capítulo 17 de 1 Samuel, nós encontramos Davi, sendo enviado por Gessé seu pai, para levar efa de grão tostados e pães aos seus irmãos e queijo para os capitães de Mil. E ele chega naquele vale, na hora em que os homens estão sendo convocados para a batalha. E quando eu trago Davi nesta noite, digo o que Davi tem a ver com o texto que vocês escolheram, é porque nós vamos ver claramente um homem de uma mente renovada. E para que saibamos o que é ter uma mente renovada, não se pode ter uma mente renovada sem saber quem você é em Deus e quem Deus é em você. Vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Para que tenhamos uma mente renovada, você tem que saber quem você é em Deus e quem Deus é em você. E nós encontramos este Davi, novo, de gentil aspecto, chegando no vale do cavalo, conhecido também como vale de Elá, numa das batalhas mais reídas, numa das batalhas mais travadas, mais tremenda. A Bíblia diz que por 40 dias, Golias se levantava para afrontar o exército israelita. A Bíblia também diz que quando os homens de Israel ouviam Golias, eles tremiam e temiam. A Bíblia também diz que estavam lá os seus irmãos, Eliab, Abinadab e Samá. A Bíblia também diz que não havia condições daqueles homens resistirem. Pelo relato bíblico você vai ver que tinha muita gente no campo de batalha, mas faltava gente que compreendesse quem ele era em Deus e quem Deus era nele. E quando Davi chega, na hora da convocação da batalha, a história de Davi é muito conhecida, mas nesta noite deixe-me dizer uma coisa. A Bíblia mostra que este menino chamado Davi, era a primeira coisa que a gente vai ver. Ele era estimado pelo povo depois que passou a fazer parte das tropas de Saul. Mas até então estava no anonimato. Até então tinha apenas ido ao campo para levar grãos tostados, pães e queijo. E naquele vale, Deus resolve revelar aos olhos de todo Israel, que uma pessoa de mente renovada, ele tem condições em Deus de resistir e de mudar o curso da história. Nos diz o texto que quando Davi ouve aqueles homens sendo convocados, alguém se aproxima e diz para Davi, olha, quem vencer este gigante que está aí, a mão da filha do rei será dada em casamento, ele será coroado de riqueza e a sua casa será isentas de impostos em Israel. Mas o que atraiu Davi não foi a mão da filha do rei, não foi a isenção de impostos, nem foi o acúmulo de riquezas. O que atraiu Davi para querer tomar um posicionamento é porque o Deus de Israel estava sendo afrontado. E Davi entendia que Deus não podia ser afrontado. E Davi entendia que quando Deus era afrontado, Deus fazia questão de entrar na batalha e mostrar quem era Ele. Abate ou cor e vá. Quantas coisas Deus pode fazer no campo de batalha, aonde tiver um filho fiel, uma filha fiel, um servo fiel, sendo afrontado. Você já parou para pensar que você na sua rua, com as suas orações, você pode fechar aquele centro de macumba que está lá? Nós precisamos resgatar a identidade da loucura que os primeiros crentes tinham e que ao longo dos anos a igreja tem perdido. E o que é isso irmão parecida? Resgatar a identidade de loucura? Sim, nós precisamos resgatar a identidade daqueles crentes do passado, que criam que Deus era na vida deles e quem eles representavam para Deus. E quando eles se ajoelhavam, eles sabiam que os céus iam se abrir e que Deus ia bradar na terra. Davi entendeu isso. Davi entendeu isso. Aleluia. E o que me chama a atenção é que quando Davi escuta isso, Davi diz, quem é pois este circunciso filisteu? Para afrontar o exército do Deus vivo. Deixa eu dizer uma coisa que você já sabe, mas é necessário que eu lhe lembre. O meu Deus, o teu Deus continua vivo. Continua vivo. Continua vivo. Vivo para desfazer as obras do diabo. Vivo para quebrar arco, cortar lança. Vivo para queimar carro no fogo. Vivo para bradar na terra e dizer, aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Oh, aleluia. Quando Davi se depara com a cena, pensa numa cena deprimente. Golias afrontando os exércitos de Deus. E vamos aqui no nosso linguajar nordestinês. E um magote de soldado, tudo frouxo e com medo de avançar. Eles não estavam entendendo ainda quem eles eram em Deus e quem Deus era na vida deles. Abate-o-cô. Você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Aonde tiver um crente que ele saiba quem Deus é na vida dele e quem ele é para Deus. O inferno retrocede. A coisa acontece. Quando Davi vê a cena deprimente. Imagine aí, o que é quarenta dias, uma radiola de satanás. Que a boca de Golias estava ali como radiola de satanás. Dizendo, dê-me homem, para que lute comigo. Se vocês tiverem um homem. Era muita vergonha, rapaz. Era muito escárnio. Era muita afronta. Era tripudiar muito. E você está achando que Deus vai deixar barato um negócio desse? De manhã, mesma história. De tarde, mesma história. No outro dia, mesma história. Quarenta dias, oitenta afronta da radiola de satanás. Mas deixa eu dizer uma coisa. A radiola de satanás só vai tocar na hora em que Deus nos chegar para dizer. Vou fazer festa do céu aqui. Eu estou crendo que a radiola de satanás vai ser fechada. Eu vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Eu estou crendo que a radiola de satanás vai ser fechada. Está decretada a falência. Do projeto Rabai Aldorandeka. Debate ou do inferno. Maquinando. Arrumando. Tem uma turma de ajeitadinho. Quer ajeitar a radiola do inferno. Pode você tentar de todo jeito. Pode botar remendo. Pode lustrar a bichinha para ficar bonito. Agora na hora que Deus resolve dizer. Não toca mais. Não toca não. Debate. Chorou. Me anda. Arraçou. Quando Davi viu aquela arrumação. Davi disse. Tem alguma coisa errada no arraial. Tem alguma coisa errada no arraial. Deus não vai ser ridicularizado. Deus não vai ser diminuído. Deus não vai ser envergonhado. Deus não vai continuar sendo afrontado não. Ei. Ah. Tem alguma coisa errada no arraial. Deus não vai ser. Tem alguma coisa errada no arraial. Ah. De bahia ou dor em manda reação. Ah. Ah. Davi caiu na besteira de dizer que lutava com o gigante, meu filho, o camarada, eles estavam com tanto medo, o pastor José Carlos, que o correio, lá do vale do cavalo, funcionou ligeiro, de repente a história chegou no ouvido de Saúl, aleluia, sabe porquê? Porque eu não sei o que é que tem cabafoxo, que ele só fala das valentias dos outros, eu não tenho o que contar, mas pelo menos a valentia dos outros eles espalham, espalhou ligeiro, que Davi ia guerrear com o gigante. Saúl manda chamar, veste aqui essa roupa, ajeita aqui, não tem como eu andar com isso, não, não tem não, não tira isso aqui, eu quero isso só com o meu surrão, a história é bem conhecida, vocês já sabem, sabe porquê? Saúl estava desviado e roupa de desviado não dá certo para nós não, roupa de desviado não dá certo para crente não, crente que quer guerrear, crente que quer descer para o vale, ele tem que ir com roupa de crente, roupa de desviado não dá certo para quem é crente não, é, vestir a roupa de Saúl, vai para lá rapaz, vai com teu surrão, mas é velhinho, mas o meu surrão é ungido, vai com teu surrão, mas é conhecido, é roupinha de pastor, tem nada não, mas é consagrado, vai com teu surrão. Quando ele chegou, a Bíblia diz, sabe o que me chama a atenção? Imagine a cena, o gigante capacete de bronze, aleluia, todo aparamentado, a Bíblia diz que o capacete era de bronze, a Bíblia diz, que o escudo era de bronze, aleluia, a coraça era de escamas, e nas pernas tinha grevas de bronze, ou seja, uma espécie de butina revestida, o homem estava todo bronze, mas aí meu filho, a desvantagem era grande, um todo no bronze, mas o outro estava todo no óleo, para quem você vai ter que lutar, bater de frente, tiver no bronze, não se preocupe não, vai no óleo, vai no óleo, vai no óleo, vai no óleo, eu nunca vi um som deixar ninguém no meio do caminho, vai no óleo, Quando ele vê, a Bíblia diz, sabe o que eu admiro na ação de Davi? Ele não se dispôs para lutar, e ficou reatraído não, a Bíblia diz que ele apressou isso, e desceu a um encontro gigante, Sabe porquê meu filho? Quando você está debaixo da mão de Deus, você não abre nem para um trem, carregado de dinamite, com um doido, fumando em cima, É assim ou não é? Tem coisa que Deus usa você, numa autoridade, numa graça, que nem você sabe, escute, Eu costumo dizer que crente que escuta a promessa, ele tem que só botar o dedo dos ouvidos, e chinelar, porquê? Porque não precisa escutar mais ninguém, guarde o que você tem ouvido, e prossiga! Vai prosseguir, vai prosseguir, vai prosseguir, A Deiabá docou, Satanás tem feito para algemar os pés, mas nesta noite, Deus diz, Quebra o arco, corta o lança, queima o carro no fogo, e tu vai se aquietar... E saber que Ele é Deus... Davi estava com a mente, tão preparada para a batalha, que quando ele desce no vale, o gigante olha para ele e despreza, Você já viu, como o comentário dos outros, ele surte um efeito negativo sobre nós, Você pode sair de casa todo arrumado, se sentindo bonito, alinhado, Mas, se você encontrar a primeira pessoa, e a pessoa olhar para você e dizer, Nossa, porquê você vestiu essa roupa? Você já fica achando que não está tão arrumado como deveria, Porque o comentário dos outros, quer queira ou que não, de alguma forma, ele nos atinge, Mas Davi estava tão turbinado pelo céu, Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Que quando Golias olha para Davi e diz, Sou eu acaso algum cão, para tu vir a mim com pau, Servir indo ao cajado, E disse ele, Vem a mim, darei a tua carne, as aves do céu e as bestas fera, Aí Davi disse, espera aí, É aí, onde entra uma mente renovada, Você não é, o que Satanás anda dizendo que você é, Você é, o que Deus disse que você é, Hoje eu te entregarei, as aves do céu, Davi disse, espera aí, aleluia, Tu vens a mim com espada, com escudo e com lança, Mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, O Deus de Israel, a quem tens afrontado, Aleluia! E hoje, Você não está dizendo que é hoje que vai me ter? Hoje, a história aqui vai ser diferente, Você contou conversa há 40 dias, Mas hoje, Quando Deus quer fazer, meu filho, Ele faz hoje, hoje, Vou repetir, porque Deus está me dando autoridade e graça para isso, Quando Deus quer fazer, Ele faz o hoje, hoje, E para que tu saiba que é Deus que está falando contigo, E foi Ele que te trouxe a este culto, Ainda hoje, tu vai ver, Obra de livramento, Abate, oh, Hoje mesmo, O Senhor, Te entregará, Na minha mão, Deixa eu dizer uma coisa, Não era conversa de soldado para soldado não, De gente perito em guerra, Para gente perito em guerra não, Era conversa de um jovem, Sem experiência em batalha, Falando para um guerreiro experimentado, Mas o que levou o Davi até essa ousadia, Sabe porquê? Quem tem mente renovada, Tem graça, Quem tem mente renovada, Tem ousadia, Quem tem mente renovada, Tem coragem, Quem tem mente renovada, Sabe quem Ele é em Cristo, Quem tem mente renovada, Enfrenta, Quem tem mente renovada, Sabe, E sabe o que me chama a atenção? É que quando o gigante disse, Tu vens a mim com a espada, Aliás, com pau, Sou eu por acaso algum cão, Aleluia, Eu acho interessantíssima essa colocação, Aleluia, Quando Deus entra nessa situação, Aleluia, No versículo 10, Aleluia, Quando Golias pediu um homem, Aí Deus tinha muito homem para mandar ali, Mas mandou um menino, Deixa eu dizer uma coisa, Todas as batalhas que você passar na sua vida, Entenda uma coisa, Quem dita as regras da peleja, Não é o gigante, É o teu Deus, Pediu homem, Deus mandou um menino, Está pedindo homem, Vou mandar um menino, Para envergonhar, Para mostrar que eu sou Deus, Que quando eu quero, Eu entre em cena, Que quando eu quero, Eu dou vitória, Que quando eu quero, Eu derroto, Ei, Nesta noite, Deus me trouxe para Bradá, Para dizer, No campo de batalha, Quem dita as regras da peleja, Não é o Golias da tua vida, É o teu Deus, Dá para você virar, Para quem está do teu lado, E dizer assim, Quem dita a regra, É o teu Deus, Quem dita a regra, É o teu Deus, Quem dita as regras, É o teu Deus, É o teu Deus, Quem dita as regras, No campo de batalha, Você está achando, Que Deus, Vai deixar, Um servo dele, No campo de batalha, E gigante, Está ditando regra, Está ruim, Conversa é essa, Nós servimos a um Deus, Que na hora da peleja, O inimigo diz, Que faz, Que acontece, Lembra, Lembra, Quando foram lá para o vale, Com Débora, Lembra de Jabim, Lembra de Cícera, A mãe de Cícera, Estava esperando ele, Na janela, Dizendo, Ele achou um grande despojo, Está repartindo, Ele vai fazer festa, Com despojo, Achando ela, Que o filho, Ia sair ileso, Da batalha, Mas lembra, O que foi que Deus fez, Mandou a chuva, E ganhou a peleja, O que é que eu quero dizer, Com isso, Eu não sei, De onde Deus, Vai mover as nuvens, Mas uma coisa, Eu sei, Aguarde, Porque Deus, Vai visitar, O vale, E quando Deus, Visita vale, Nuvem carregada, Chega, Gigante, Cai por terra, O nome dele, É glorificado, 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 Davi, Espera aí, Já deixaram, Esse gigante, Falar demais, Sabe qual é, O nosso problema, Pastores, É que a gente, Deixa o gigante, Falar demais, Vou repetir, Porque Deus, Está me dando, Graça e autoridade, Para isso, A gente, Deixa o gigante, Falar demais, Deixa eu abrir, Aqui um parênteses, Porque quando eu, Abro esse parênteses, Deus fala, Com alguém, Específico, Irmã Zena, Hoje me perguntou, Irmã Aparecida, Já está aposentada, Eu disse, Já, Fez um ano, Agora em março, Que eu me aposentei, Então está com um ano, E oito meses, Né? Mas deixa eu dizer uma coisa, O senhor começou, Eu estou falando isso aqui, Esse testemunho, Porque tem pessoas, Que precisam ouvir, Esse testemunho hoje aqui, O senhor começou, A abrir a porta, Das nações, E eu estava com agenda, No Chile, Suriname e Bolívia, E as viagens aqui no Brasil, Dá certo, Porque eu ia na escola, Trabalhava extra, Dava expediente a mais, Então quando eu, Precisava me retirar, A minha diretora, Já sabia que eu tinha, Crédito, Dias de trabalho a mais, Mas para viajar para o exterior, São mais dias, As viagens internacionais, Quem viaja sabe, Que demanda mais tempo, O cansaço é maior, Além do trabalho lá, Também os traslados, E de volta, E de maneira que eu, Fechei aquelas agendas, Mas eu não sabia, Como Deus ia fazer, E eu tinha conversado, Por aqueles dias, Com a minha vice-diretora, Que era crente, Que hoje também, Já está aposentada, Ela é crente da igreja Batista, Irmã Rosilene, E eu tinha dito para ela, Irmã Rosilene, Eu estou trabalhando, Porque eu já estou na reta final, Mas o meu coração, Há muito tempo, Que não está mais na escola, O meu coração, Há muito tempo, Que é da obra, E aí, Preparei tudo, Para dar entrada, Na minha aposentadoria, E eu disse, Eu estou precisando, Antes dessa aposentadoria sair, Porque demora, Eu não sei, Aqui na Paraíba, Mas no Rio Grande do Norte, Demora bastante, Eu digo, Eu dei entrada, Nos processos de licença, Esse prêmio, Eu vou ver, Se eu resgato, Pelo menos, Essas licenças, Para poder eu ter liberdade, De eu ir, Para atender essas agendas, Nesses países, E no dia que eu fui, De entrar na minha aposentadoria, Eu fui também, Para ver, Como é que estavam, Meus processos, De licença, Prêmio, Quando cheguei, Na secretaria de educação, Lá em Natal, Que fui para o protocolo, De entrar no processo, Da aposentadoria, E disse para a menina, Minha filha, Olha aí, No meu número de matrícula, Porque eu tenho, Alguns pedidos de licença, Prêmio, Eu tenho, Na verdade, Três licenças, Prêmios, Que eu nunca, Usufrui, E eu estou, Precisando dessas licenças, Prêmio, Ela abriu lá o painel, Olhou para mim, Disse, Lamento informar a senhora, Mas essa, Essas licenças, Prêmio da senhora, Vai demorar muito, Aqui tem gente esperando, Há três anos, Gente esperando, Há quatro anos, A senhora, Eu estou vendo, Que já deu entrada, Faz dois anos, E não tem como, Eu digo, Mas minha filha, Eu preciso dessas licenças, Eu estou com as viagens, Aí para fora do país, E eu preciso, Ela disse, Infelizmente, Não tem como, Mas vamos fazer o seguinte, Já que a senhora, Deu entrada na sua aposentadoria, A senhora leva lá no Gaddafi, Esse papel aqui, Mostrando para elas, Que tem essa licença, Prêmio, Fale com alguém lá, Na repartição, Veja com elas, Peça pelo menos, Para ela guardar esse papel, Dentro da sua parte, Qualquer tempo, Que forem, Publicar a sua aposentadoria, Vão ver que a senhora, Tem direito a licença, Prêmio, Eu peguei aqueles papéis, Aleluia, Eu estou agora, Trazendo você, Para entender, O que é você ter uma mente, Focada naquilo que Deus, Quer para a sua vida, E eu peguei aqueles papéis, E saí pelos corredores, Da secretaria de educação, Dizendo Deus, Marche na minha frente, Como um valente terrível, Senhor, Marche na minha frente, Como um valente terrível, Marche na minha frente, Entrei naquela sala, Eram cerca de seis birôs, De um lado, Seis birôs do outro, Muitas mulheres, De cabeça abaixo, Trabalhando, Pilhas de processo, Assim, Em cima dos birôs, De cada um, E eu entrei, Sem saber quem era quem, Não conhecia ninguém, E com um papel na mão, E de repente, Eu travei, Quando eu travei, Desse lado, Que uma senhora, Coisa de crente, Coisa de crente, Porque crente que não tem véia de doido, Ele está com defeito de fabricação, E eu com o papel na mão, E eu travei, Quando eu travei, Eu virei para essa mulher, Que estava aqui, E eu disse, Olha, É o seguinte, Eu tenho pressa, Em usufruir da minha licença premium, Eu estou com compromisso, No Chile, Suriname e Bolívia, Eu não tenho mais, O meu coração na escola, O meu coração já está na obra, E eu estou pedindo a Deus, Uma folga, Eu tenho que sair, Para poder fazer a obra de Deus, Porque eu quero fazer esta obra, E Deus tem pressa nesse negócio, E eu estou crendo, Que Deus vai usar um instrumento, E o instrumento que Deus vai usar, É tu, Tu crê? Tem crente aqui? Aquela mulher levantou a cabeça, Olhou para mim, Aí estava lá, De olho grelado, Quando ela olhou para mim, Eu guardei a resposta, Ela disse, Eu creio, Porque há muitos anos atrás, Eu estava passando o vale, E o instrumento que Deus usou, Para mim, Foi a senhora, E tudo que Deus falou, Ele cumpriu, E agora, Eu vou chegar junto, Era uma segunda-feira, Ela disse, Quando é que você embarca? Eu disse, Quinta-feira, Ela disse, Vai embora, Bota o pé no aeroporto, Não olhe nem para trás, Na quinta, Eu publico a primeira, Quando a senhora quiser, Me liga, Eu publico a segunda, Quando a senhora quiser, Eu publico a terceira, Vai, Porque Deus te levantou para isso, E vai andar, Que abre a sorimã, E vai, Odor, E mande cá, Nesta noite, É noite de Deus, Desengaveta, Papéis, Vai ter gente, Contando antes, De trinta e um de dezembro, O desengavetamento, E quem vai assinar os papéis, É quem você nunca imaginou, Que assinaria, Davi entendeu, Que quando Deus te coloca no vale, É para sair de lá, Experimentado, Aprovado, Habilitado, E honrado, Ele não bota camarada em vale, Para colônia de férias, Não, Ele bota camarada em vale, Que é para aprender a guerrear, Não tem colônia de férias, No vale, No vale, É luta, Agora tem uma coisa, Meu filho, Sai de lá, Tenino, Se entrou crente, Sai mais crente, Se entrou ousado, Sai mais ousado, Se entrou confiante, Sai mais confiante, Se entrou cheio de atitude, Sai mega de atitude, Davi disse, O quê? Tu está dizendo, Que a minha cabeça vai rolar, Hoje, A história no vale, Vai ser diferente, Aleluia, O Senhor te entregará, Na minha mão, Era um menino, Dizendo para o gigante, Ferir-te, Ei, Tirarei a tua cabeça, E tem mais, Irmão, Davi era profeta, E ele profetizou logo, Para o vale todinho, E todos os corpos do arraial, Eu darei, As aves do céu, E as bestas-feras do campo, Vai ter carne de filisteu aqui, Para dar de comer a urubu, Mas vai ser muita carne, Porque hoje, Quem vai marcar a presença no vale, É o meu Deus, Não aceite Satanás dizer, Que ele vai pintar e bordar no vale, Nem pinta, Nem borda, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, Aleluia, Amadaiamandoko, Aleluia, Esse negócio, Se você está dando ouvidinho Para o teu Golias Dizendo o que vai fazer E David disse não E tem mais, aleluia Toda a terra vai saber de uma coisa Que do Senhor é a guerra Vão saber mais essa congregação Que o Senhor salva E que quando o Senhor quer salvar Não precisa ter espada nem lança Deixa eu dizer uma coisa A sua experiência no vale É tão somente Uma oportunidade que Deus encontra Para dizer a você Eu marco presença Nas montanhas Marco presença nas planícies Marco presença no deserto Marco presença Na travessia do mar Marco presença no vale Marco presença nas colinas Em outras palavras É Deus dizendo assim Eu quero dizer para você Que a experiência no vale É a oportunidade de eu mostrar E dizer para você Quem eu sou Vou repetir Porque Deus está me dando graça E autoridade para isso Experiência no vale É a oportunidade de Deus dizer assim Você ainda não teve experiência Para saber quem eu sou? Eu sou O conjunto das irmãs O nosso pastor permitiu Vocês vão cantar aquele hino Na tua vida eu sou E eu quero ouvir a igreja cantando Toda a igreja Vamos adorar a este Deus Oh, aleluia Glória a Deus As horas já são chegadas Eu não quero me adiantar muito Eu quero tão somente Que você saia daqui Sabendo de uma coisa Quem dita as regras No campo de batalha No campo de batalha Não é Golias Quem dita as regras No campo de batalha Não é O teu gigante O teu gigante Até tem permissão Para afrontar O teu gigante Até tem permissão Para te desacatar Permissão Permissão Mas na hora que Deus resolver agir Uma pedra vai ganhar velocidade E vai fazê-lo tombar Pode levantar minha filha E pode cantar Uma pedra vai ganhar velocidade E vai fazer o gigante tombar Pastor José Carlos Eu não sei qual é o gigante Que vai tombar Mas Deus nesta noite Me dá autoridade de dizer Apenas uma palavra Vai a pedra ganhar velocidade E o gigante vai tombar E o tombo Vai ser tão grande Que toda paraíba Vai ouvir Você está sentindo aí O que eu estou sentindo aqui As irmãs cantando ao Senhor Na tua vida eu sou Glória a Deus Muito bem Bendito seja o nome do Senhor A igreja vai cantar com alegria Vamos ficar de pé Adorar este Deus Vamos formar um lindo coral Eu pedi permissão ao pastor Para fazer isso Jamais faria sem pedir permissão ao pastor Oh Glória a Deus O hino sou eu Quem está confiante aí Quem está crendo que o gigante vai estar lá Tem mulheres aqui que antes de 31 de dezembro vai estar de posse desse negócio Vai chegar aqui Saltitando de alegria Atenção ao Senhor O que eu estou sentindo aqui Atenção ao Senhor O que eu estou sentindo aqui Eu sou uma causa impossível Eu sou um vitor A história do rei também tirou do sol A história do rei também